Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje a polícia apresentou três suspeitos de matar um sargento da PM. O crime foi na última sexta-feira. Daniel Marques, João Vitor e Moisés Marialva foram presos ontem. Os três são acusados de participar do latrocínio roubo seguido de morte do sargento da PM. O Daniel foi o atirador, o João Vitor era o coautor que pegava os pertences das vítimas e o Moisés era o responsável por dirigir o veículo e dar fuga para os criminosos. O sargento Denilson Torres tinha 48 anos. Há mais de 20 servia a polícia. Ele morreu durante uma tentativa de assalto. Eles deixaram uma ferida, deixaram a marca na nossa família, na esposa, nos filhos. E está aí o papel da polícia. Com os suspeitos, a polícia prendeu esta espingarda calibre 12 de fabricação caseira usada no crime e também o carro que foi usado na fuga. Além do sargento, outro PM foi assassinado aqui na capital. A vítima, o cabo Eleandro Lacerda. O crime aconteceu no dia 15 de setembro. Hoje pela manhã, a polícia apresentou Antônio Luiz, um dos suspeitos de envolvimento no caso. Antônio é mototaxista. Ele foi preso na manhã de ontem. Segundo a polícia, no dia do crime, ele e outro suspeito, Gullit de Souza, foram assaltar uma lanchonete na Cidade Nova. O policial estava no local e reagiu. Na troca de tiros, os dois acabaram mortos. A participação do Luiz foi apenas pegar o Gullit e conduzi-lo até o local. Claro que ele já sabia de toda ação criminosa e tudo o que iria acontecer. E quando ele percebeu que a ação deu errado, ele se evadiu do local. Antônio não tinha passagem pela polícia. Ele foi indiciado por latrocínio e levado à cadeia de Manaus. O preço da cesta básica de Manaus teve redução mínima e fechou o mês de setembro em R$ 401,00 aqui na capital. O item que sofreu mais reajuste foi o arroz. No mês de setembro, a cesta básica de Manaus caiu quase nada em relação a agosto, ficando R$ 401,04. A capital tem a 16ª básica mais cara do país. Já é o terceiro mês consecutivo que ele apresenta poucos movimentos. De setembro em relação a agosto, praticamente não se moveu. Uma décima e isso estatisticamente é igual. Nós temos o preço da cesta básica de Manaus igual ao que a gente comprava em agosto. Arroz foi o item que ficou mais caro no mês passado. Um acréscimo de 8,24%. Feijão, carne, leite e o café também aumentaram. Houveram sete produtos que aumentaram o seu preço, mas também, por outro lado, cinco produtos tiveram queda nos seus preços. Então esses movimentos, essa volatilidade fez com que a cesta básica se mantivesse estável. Já o tomate, o óleo e a banana apresentaram queda nos preços. Seu Gilberto aproveitou para levar uma palma. Está barato? Está na média, eu acho. Sempre a gente compra nesse preço, de R$ 5,00, duas palminhas, dentro dessa faixa aí. A média de preços na feira da Manaus Moderna varia de R$ 5,00 a banana pequena até R$ 25,00 a Pacovan. E a chuva que caiu na manhã de hoje aqui na capital causou estragos. A velocidade dos ventos chegou a 52 km por hora. Este pedestre tentou fugir da chuva, mas não teve jeito. O trânsito ficou complicado, bem lento. Algumas ruas ficaram alagadas. A chuva foi rápida, durou pouco mais de uma hora, mas o suficiente para causar vários estragos aqui na capital. Muitas árvores não resistiram à força do vento e caíram. Esta aí caiu no Adrianópolis. Luciano, que trabalha a uma rua daqui, estaciona o carro dele todos os dias no local. Mas hoje, mudou de ideia. Graças a Deus que deu tudo certo para me estacionar ali do outro lado. Está ali o carro, ainda bem, menos mal. A mesma sorte faltou para os proprietários desses dois carros, onde esta outra árvore caiu também no Adrianópolis. Neste condomínio, no Parque 10, a árvore quebrou ao meio e assustou. Só uma zoada grande, que eu vi esse trovão aí, sei que era alguma coisa. Eu olhei para lá que estava caindo já a árvore lá. Sempre quando choveu essa árvore balançava muito? Eu já tinha escutado o barulho de estralar outra vez, mas aí eu comuniquei ao rapaz aí, ele disse, não, não vai acontecer nada não. Agora aconteceu, né? O volume foi de 74 milímetros, só hoje, na parte da manhã. A intensidade do vento aqui na nossa estação foi de 52 quilômetros por hora. Vento bastante intenso, né? E é bom ao manauense ficar de olho, porque nos próximos dias vem mais chuvas por aí. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Boa noite.